Vocês gostaram tanto quanto eu gostei? Vocês sentiram as bênçãos do templo e a irmandade naquele vídeo? Eu amei. Irmãs, hoje eu gostaria de abordar duas importantes responsabilidades que temos. Primeiro, acrescentar constantemente luz e verdade à nossa vida. E segundo, compartilhar essa luz e verdade com as pessoas. Irmãs, vocês sabem o quão importante vocês são? Cada uma de vocês, nesse exato momento, é valiosa e essencial no plano de salvação elaborado pelo Pai Celestial. Temos um trabalho a fazer. Conhecemos a verdade do Evangelho restaurado. Será que estamos prontas para defender essa verdade? Precisamos vivê-la, compartilhá-la. Precisamos manter-nos firmes e em nossa fé e elevar nossa voz para proclamar a verdadeira doutrina. Na revista Lia Roney, Ensign de setembro de 2014, o Elder Ballard escreveu, Precisamos cada vez mais da fé e da voz influente e clara das mulheres. Precisamos que elas aprendam a doutrina e compreendam no que cremos para poderem prestar testemunho da veracidade de todas as coisas. Irmãs, vocês fortalecem minha fé em Jesus Cristo. Vi o exemplo que vocês dão. Ouvi seu testemunho e senti sua fé, desde o Brasil até a Botsuana. Vocês carregam consigo um círculo de influência para onde quer que vão. Ele é sentido pelas pessoas a seu redor, desde sua família até os contatos de seu celular, de suas amigas nas redes sociais até as que estão sentadas ao seu lado nesta noite. Concordo com a irmã Harriet Uffdorf que disse, Vocês são vibrantes e entusiasmados, feixes de luz num mundo cada vez mais tenebroso quando mostram, pelo modo como vivem, que o Evangelho é uma mensagem de alegria. O presidente Thomas S. Monson salientou, Se quisermos oferecer luz aos outros, precisamos brilhar. Como podemos manter a luz da verdade brilhando em nós? Às vezes, sinto-me como uma lâmpada fraquinha. Como podemos brilhar mais? As Escrituras ensinam, aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. Precisamos continuar em Deus, como dizem as Escrituras. Precisamos ir à fonte da luz, ao Pai Celestial e Jesus Cristo. Podemos ir também às Escrituras e ao templo, sabendo que dentro dele tudo aponta para Cristo e seu grande sacrifício expiatório. Pensem no efeito que os templos têm nos seus arredores. Eles embelezam o centro de uma cidade, brilham do alto e dos montes promonentes. Por que eles embelezam e brilham? Porque, como as Escrituras dizem, verdade brilha. E os templos contêm verdade e propósitos eternos. Vocês também. Em 1877, o presidente George Cannon disse, Cada templo diminui o poder de Satanás na Terra. Creio que onde quer que um templo seja construído na Terra, ele afasta as trevas. O propósito do templo é servir a humanidade e dar a todos os filhos do Pai Celestial a capacidade de retornar à presença dele e de servir as pessoas e ajudá-las a afastar as trevas e retornar para a luz do Pai Celestial. O trabalho sagrado do templo aumentará nossa fé em Cristo e, então, poderemos influenciar melhor a fé das outras pessoas. Por meio do acalentador espírito do templo, podemos aprender a realidade, o poder e a esperança da expiação do Salvador em nossa própria vida. Há alguns anos atrás, nossa família se deparou com um problema importante. Fomos ao templo e oramos ali sinceramente, pedindo ajuda. Foi-me concedido no momento da verdade. Recebi uma clara inspiração de minhas fraquezas e fiquei chocada. Naquele momento, espiritualmente instrutivo, vi uma mulher orgulhosa fazendo as coisas à sua própria maneira, não necessariamente à maneira do Senhor e assumindo no íntimo o crédito por todas as supostas realizações. Eu sabia que estava olhando para mim mesma e clamei ao Senhor dizendo, não quero ser essa mulher, mas como faço para mudar? Por meio do puro espírito de revelação no templo, foi-me ensinada a extrema necessidade que eu tinha de um redontor. Voltei imediatamente para o Salvador Jesus Cristo e senti minha angústia desvanecer e uma grande esperança saltar em meu coração. Ele era a minha única esperança e eu ansiava por apegar-me somente a Ele. Ficou claro para mim que aquela mulher natural e egocêntrica era inimiga de Deus e das pessoas de sua esfera de influência. Naquele dia no templo, aprendi que somente por intermédio da expiação de Jesus Cristo é que minha natureza orgulhosa poderia mudar e eu seria capaz de fazer o bem. Senti Seu amor vividamente e soube que Ele me ensinaria pelo Espírito e me mudaria se eu entregasse o coração a Ele, nada retendo. Ainda luto contra as minhas fraquezas, mas continuo confiando na ajuda divina da expiação, aquela pura instrução que me veio porque entrei no templo sagrado, buscando alívio e respostas. Entrei porque sabia porque havia recebido Sua luz e aceitado Seu plano para mim. Espalhados pelo mundo, os templos têm seu próprio aspecto e design exclusivos por fora, mas por dentro eles contêm a mesma luz, propósito e verdades eternas. Em 1 Coríntios 3,16 lemos, Nós também, como filhas de Deus, somos colocadas no mundo todo e cada uma de nós tem uma própria aparência e aspectos externos, como os templos. Também temos uma luz espiritual dentro de nós. Essa luz espiritual é um reflexo da luz do Salvador. As pessoas serão atraídas por esse brilho. Temos nosso próprio papel aqui na Terra, desde filha, mãe, líder e professora, até irmã, assalariada, esposa e mais. Cada um deles é influente. Cada papel terá poder moral se refletirmos as verdades do Evangelho e os convênios do templo em nossas vidas. O Elder D. Todd Christofferson disse, Em todos os casos, uma mãe pode exercer uma influência que nenhuma outra, em nenhum relacionamento, pode igualar. Quando nossos filhos eram pequenos, senti-me como se fosse co-capitã de um navio com meu marido Davi. E visualizava nossos onze filhos como uma esquadra de barquinhos flutuando ao nosso redor no porto, preparando-se para zarpar para o oceano do mundo. Davi e eu sentimos necessidade de consultar a bússola do Senhor diariamente para saber a melhor direção para navegar a nossa pequena esquadra. Meus dias eram repletos de coisas pouco interessantes, como dobrar a roupa lavada, ler livros infantis e juntar as panelas para jantar. Às vezes, no porto de nosso lar, não vemos que, por meio dessas ações simples e constantes, incluindo a oração em família, o estudo das Escrituras e a noite familiar, grandes coisas são realizadas. Mas testifico que essas mesmas ações têm importância eterna. Sentimos imensa alegria quando aqueles barquinhos, nossos filhos, crescem e se tornam poderosos transatlânticos, cheios de luz do Evangelho e prontos para embarcar no serviço de Deus. Nossos pequenos atos de fé e serviço são meios de nos aproximar de Deus e também de proporcionar luz eterna e glória para nossa família, nossos amigos e nossos conhecidos. Pensem na influência que a fé exercida por uma menina da idade da primária pode ter em sua vida. A fé exercida por nossa filha abençoou nossa família quando perdemos nosso filhinho num parque de diversões. A família correu por todos os lados procurando desesperadamente por ele. Finalmente, nossa filha de nove anos puxou meu braço e disse, Mãe, não devíamos orar? Ela estava certa. A família nos reuniu no meio de uma multidão de pessoas e orou. Nós o encontramos. Para todas as meninas da primária, eu digo, Por favor, continuem lembrando seus pais de fazer oração. Neste verão, tive o privilégio de participar de um acampamento com 900 moças no Alasca. A influência que exerceram sobre mim foi grandiosa. Elas foram para o acampamento espiritualmente preparadas, tendo o livro de mórmon lido e decorado, O Cristo Vivo, o testemunho dos apóstolos. Na terceira noite do acampamento, todas as 900 moças se levantaram e recitaram juntos todo o documento, palavra por palavra. Desejei unir-me a elas, mas não pude. Eu não tinha pagado o preço da memorização. Eu não tinha decorado tudo. E agora, por causa da influência delas, estou vivenciando mais plenamente o convênio sacramental de sempre me lembrar do Salvador, ao repetir muitas e muitas vezes o testemunho de Cristo prestado pelos apóstolos. O sacramento está adquirindo um significado mais profundo para mim. Minha esperança é oferecer ao Salvador um presente de Natal neste ano, tendo decorado o Cristo Vivo e o gravado seguramente em meu coração até o dia 25 de dezembro. Espero que eu possa ser uma influência para o bem, como as irmãs do Alasca foram para mim. Vocês conseguem se ver nas seguintes palavras desse documento, o Cristo Vivo? Ele pediu a todos que seguissem seu exemplo, caminhou pelas estradas da Palestina curando enfermos e fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos. Nós da igreja, irmãs, não caminhamos pelas estradas da Palestina curando enfermos, mas podemos orar por relacionamento enfermo e machucado e aplicar nele o amor da expiação. Embora não façamos o cego ver do mesmo modo que o Salvador, podemos prestar testemunho do plano de salvação às pessoas espiritualmente cegas. Não estaremos levantando pessoas de entre os mortos, como fez o Salvador, mas podemos abençoar os mortos encontrando o nome deles para o trabalho do templo. Depois, vamos realmente levantá-los da prisão espiritual e oferecê-los o caminho da vida eterna. Testifico que temos um Salvador vivo, Jesus Cristo, e com seu poder e sua luz, podemos afastar as trevas do mundo, dar voz à verdade que conhecemos e influenciar as pessoas para que se acheguem a Ele. em nome de Jesus Cristo. Amém.